E aí Eu vou olhar para a tela e enfio a tela no chão Mãe Coisa, no canal A parecida, motovloca nos dias, vinte Mas pô, vó até em um copo agosto nem das mais Isso é água, gente Pra mostrarmos Foda o garoto, vindo atrás aqui é um motorista bom e aprovado eu vejo que não cai dentro dessa barragem até o milagre essa moto está indo para o canto, um para o outro está para onde eu quiser é um motorista bom e aprovado Se inscreva no canal. É a música lá de André, mano. Aqui é o canal impressionante e aparecida. Manta vloga. Deixa eu dar outra música aqui. Inglês, toca que inglês. Irono, Irono, a feyreis noite. Irono, feyreis noite. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL